Sou vagabundo, eu confesso 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 Eu confesso Nossas meninas estão longe daqui Temos com quem chorar e nem pra onde ir Se lembra quando era só brincadeira Fingimos ser soldados a tarde inteira Mas agora a coragem que temos no coração Parece medo da morte, mas não era então Tenho medo de lhe dizer que eu quero tanto Mendo e anseio que estamos esperando Quem é o inimigo? Quem é você? Nos defendemos tanto, tanto sem saber Por quê lutar? Senhor, piedade, Senhor, piedade Presta a gente careta e covarde Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Nossas meninas estão longe daqui De repente eu vi você cair Sem amar o que eu senti Você dizem que você é ali Quem vai saber o que você sentiu? Quem vai saber o que você pensou? Quem vai dizer agora o que eu não fiz? Como explicar pra você o que eu quis? Somos soldados Pedindo esmola A gente não queria lutar 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 Obrigado.